Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Então vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a lingui Então chupa coxoso a sua novinha Vai, vai Então vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a lingui Então chupa coxoso a sua novinha Vai, vai Tu soca coxoso pra eu gozar Mete coxetinho pra eu chegar lá 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 Vou soca coxoso pra eu gozar Mete coxetinho pra eu chegar lá Mete coxetinho pra eu chegar lá Mete coxetinho pra eu chegar lá Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Então vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a lingui Então chupa coxoso a sua novinha Vai, vai Então chupa coxoso a sua novinha Vai, vai Então vem chupando minha bucetinha Pro lado e pro outro tu mete a lingui Então chupa coxoso a sua novinha Vai, vai Tu soca coxoso pra eu gozar Mete coxetinho pra eu chegar lá Mete coxetinho pra eu chegar lá Mete coxetinho pra eu chegar lá Tu soca coxetinho pra eu chegar lá Mete coxetinho pra eu chegar lá Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela E aí 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 Obrigado.